Aquele pique, filha da puta, cheguei, cheguei Rogério do Queiro, vamo que vamo Cheio de cabelo no saco, pilotão Começando aí naquele pique Podcast 011, valeu o mimo Hackearam minhas redes sociais toda aí naquele pique Quero ver se a gente quer essa porra agora então Filha da puta Voltei, voltei, relembrando o momento antigo aí Voltei com o Orkut naquele pique Valeu, filha da puta Me adiciona lá Rogerinho em piroca da vestruz com ranceniza Cabeça com a bó, bora queimada, moranga Naquele pique dando teu cu cagado, cheio de merda, filha da puta Cê tá com o Peludão pra caralho, duas bolas de sinuca, inchada Segura, filha da puta, dentro da tua boca, dentro da goela Invadiram tua mente, dentro do teu cu, dentro do teu ouvido, caralho Aquele pique, rapaziada, vamo iniciar essa bagaça então Naquele pique devagarinho Aberturazinha de leve, mano, boot poke aí Valeu, mano, 900, tamo junto, vamo que vamo Vamo começar essa bagaça, droga pode ficar o cu Vamo em sequência azata Lá, 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 lá E hoje eu vou botar meu pau na tua boca Vem a pé, pra poder me dar E hoje eu vou botar meu pau na tua boca Vem a pé, pra poder me dar E hoje eu vou botar meu pau na tua boca Esse é K.N. Rodrigues, pirata Famoso com as menina Quem é mídia é nó, nós quer o trem, porra Tem que respeitar nó Então me diz porque tu tá em rosto no cozinho Se nós dois tá muito louco e tá chapado de boldinho Quer ficar de lista, vip, open bar, camarim É só dar a xota pro DJ Rogerim Então vem sentando e rebolando na minha pica Se eu vou com meus cria, tu tem que chamar tuas amiga Quer ralar, tu rala e se quiser ficar, tu fica Essa vai ser a melhor foda da tua vida Eu não quero saber aonde teu está Não me interessa se ele quer voltar Só me interessa quem é o primeiro da tropa Que você vai mamar, ou se tua amiga tá empadada Então vamo que vamo naquele pique Filha da mão, naquele pique Pau nas cu cagada Quem fala muito nada faz agora Eu vou pagar pra ver não vim se tu é tudo isso Aquele pique, aquele pique aí O patrê tá comigo Lançamento MC Rebeca, pega bizarro E hoje eu vou acabar contigo Vou te dar coça de xereca Coça de xereca Coça de xereca Vou te dar coça de xereca Tu vai se apaixonar do jeito que a preta te pega Vou te dar coça de xereca Coça de xereca Coça de xereca Coça de xereca Vou te dar coça de xereca Tu vai se apaixonar do jeito que a preta te pega Vou te dar coçar de xareca, coçar de xareca, coçar de xareca Vou te dar coçar de xareca, tu vai se apaixonar do jeito que a preta te pega Vou te dar coçar de xareca, coçar de xareca, coçar de xareca Vou te dar coçar de xareca, tu vai se apaixonar do jeito que a preta te pega Vou te dar coçar de xareca, coçar de xareca, coçar de xareca Vou te dar coçar de xareca, tu vai se apaixonar do jeito que a preta te pega Não manda só mais um lançamento, que esse eu fiz para novinha, tá ligado não, tá ligado não? Trava xareca, trava a buceta, trava a xareca, trava a buceta, trava a xareca Vem com a buceta pra frente Vem com a buceta pra frente Toma a buceta Toma piranha Toma filha da puta Fica na posição do que é o Guru Perneta Empina a bunda filha da puta Toma a buceta E a GW filha da puta tamo junto hein Vai flexionando a chota Por cima da minha pica vai jogando a chota E a MC Torugua Vai flexionando a chota Por cima do Rogerinho tu vai jogando a chota Toma o muco 4 comigo pelado e torceta com força na minha piroca Senta, 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 senta Só puta gostosa Senta, 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 senta Só puta gostosa Toma o muco 4 comigo pelado e torceta com força na minha piroca Senta, 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 senta Só puta gostosa Senta, senta, senta Só puta gostosa Vai puta, vai gostosa Vai meu pau deslizar Vai puta, vai gostosa Que ele pique, que ele pique vem Vai deslizar E a GW como esflé da puta Vai ali vai gostar Vai puta, vai gostosa Vai meu pau deslizar Vai jerequinha As patinha Bem limpinha Bonitinha Tom vem, Tom vem Senta aqui, senta ali, senta aqui Quem disse que ele pique vem Senta ali, senta aqui O bota ficou no durão, bagulho todo vem a dor Ela senta, 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 senta na pica Tom vem, Tom vem Senta na pica Ela, senta, 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 senta na pica do rougan Ela, senta, senta, senta na pica do rougan Vai, senta por ladrãozinho Vai senta por ladrãozinho Capelina régua Bagosa de infinim Quem é maneirinho Vai senta por ladrãozinho Cabelina régua Bagosa de infinim tenta na pica me 30拍 tem a mídia nois quer o trem tem que respeitar nós xará xé 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 crequinha xé 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 Bombo, 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 bombo danzão BEMONIEL PARAÍBAN P Gallery Bota na boca 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 Bota na boca